O asfalto, ou o que restou dele, mais parece um queijo suíço. E o problema, segundo os moradores, é antigo. Até pra gente desviar a pé dos buracos fica difícil. Agora imagina a de carro, de moto, igual a Rose aqui. Rose, você sempre passa por aqui, inclusive com criança na garupa, um risco grande. Fica com medo de cair um desses buracos que a gente vê que são profundos, inclusive, né? É verdade. É muito difícil, tá muito buraco e tem um bom tempo que testem a situação e eles não tomam providência. Sempre arruma, não é três dias, quatro dias, tá do mesmo jeito. Aí nós estamos esperando ver que dia que eles vêm tomar providência, porque de moto não dá mais e carro muito pior. Muitos carros já ficam enganchados aqui. Arruma de que forma? Eles tapam o buraco ou já chegou a recapiar o asfalto aqui? Só tampa o buraco mesmo e pronto. Aí quando chove, leva tudo de volta. O que seria a solução? A gente vê, tem boca de lobo aqui na rua, o que tem? Não tem nada. Tem nada disso, nada de boca de lodo ainda. A água fica empossada aqui e leva asfalto. Isso, sempre fica empossada do jeito que tá aqui. Vocês estão vendo a situação todo dia assim. Se a pé de moto é difícil de desviar da buraqueira, de carro, então é possível? Dá pra desviar de tanto buraco assim? Com certeza não. Vocês viram aí, né? Eu vindo aí. Raspei o motor lá duas vezes lá atrás, né? Então, assim, se eu soubesse que tava tão fundo esses buracos desse jeito, eu tinha procurado outra rota, né? Infelizmente... Aí ia gastar mais combustível. Com certeza. Mais combustível, eu estrago do carro, danificar o carro. Complicado. Isso aqui tá muito... Na realidade até é perigoso já, né? Já tá ficando perigoso mesmo. A prova que o Gilson até tentou desviar dos buracos tá aí. Mas como ele disse, essa é uma missão impossível na Alameda das Rosas. Já chegou a estragar carro aqui? Já. Estragou o que ali? A barra de direção embaixo. E hoje veio rezando, torcendo pra não acontecer o mesmo. Bem devagarzinho, mas mesmo assim ainda pegou o kart por baixo ainda. Tem que parar e dar uma olhada pra ver se não estragou. Olha só a situação do Gabriel, que tem aqui a responsabilidade de entregar o cachorrinho pra dona, sã e salvo, mas tem pela frente um caminho complicado, né, Gabriel? Perigoso mesmo. Tem que sair desviando todos os buracos e tudinho aí, ó. Cair do buraco sempre é perigoso cair, machucar uns cachorros ainda. Tem que ter segurança com os cachorros. Passa sempre por aqui? Evito mais passar por aqui, né? Mas de vez em quando tem que passar, né? Pra não dar outra volta maior. Segundo os moradores, todo ano a situação da buraqueira se repete, principalmente por causa da chuva. Esse vídeo de março mostra a força da enxurrada descendo pela rua. O asfalto fica totalmente encoberto e a cada nova pancada de chuva, o problema literalmente aumenta. Se o prefeito quer realmente resolver isso aqui, é tirar tudo e fazer novamente, fazer de uma maneira bem feita, né? Galeria fluvial, um asfalto de uma melhor qualidade, que esse asfalto aqui, infelizmente, não tem qualidade. Eu acredito que a solução seria isso, remover tudo e fazer novamente. Deixamos a buraqueira da Lameda das Rosas com destino a um outro problema também no setor Ponta Caiana. A gente está agora na Avenida Presidente Vargas, divisa do setor Ponta Caiana com o Jardim Marista. E olha essa situação, mais buraco, dessa vez uma situação ainda mais complicada. Essa daqui é uma via que passa o transporte coletivo e segundo moradores aqui da região, a única providência tomada pela Prefeitura foi a instalação desses cavaletes aqui para alertar o motorista. Foram instalados há cerca de 15 dias, é isso, né, Marcos Antônio? A preocupação é que esse buraco ainda se abra, ainda mais a chuva a gente vê que continua, apesar de a gente já estar no fim dela ali, tem medo de que algo pior aconteça. Temos muito medo, a única solução que foi colocada pela Prefeitura foi esse escavalete, mas esse problema é antigo, é muito antigo e parece assim, cada vez está se agravando com as chuvas, né, cada vez está piorando e a gente tem medo de uma tragédia acontecer aqui, porque liga dois setores, o Ponta Caiana e Jardim Marista. Aqui é a linha de ônibus, aqui tem um período que passa muito carro durante o dia e com isso nós temos medo de acontecer acidente, aqui já deu morte de acidente aqui também, em outro tempo, tempos antigos, mas agora está pior, nós vemos que pode acontecer uma tragédia nesse lugar. Até porque a gente vê que os veículos precisam passar na contramão para poder desviar aqui do buraco e dos cavaletes, né, pode acontecer alguma batida, esse é o maior medo. Sim, aqui o pessoal tem que desviar do buraco, com isso ele entra na contramão e é perigoso bater de frente um carro com o outro.